Invoca Poderosa, logo agora Quer ir embora, eu louco de MD Me provoca, me provoca Sabe que na melhor hora eu vou te ver Poderosa, logo agora Quer ir embora, eu louco de MD Me provoca, me provoca Sabe que na melhor hora eu vou te ver Poderosa, com a bolsa da perna Tá na revoada querendo viver Com uma amiga mais top que a outra Mas esse maloca querendo você Tempo um weeknight E eu no rachi Essa night Não vai mais esquecer, não, não No som, no som Toco uma pica Pra tu rebolar Cê se sente mais princesa com meu jeito de te olhar Preto tipo A Tipo A Te levo pra ver a lua do teto do meu jogão Toco em mim é rosa Só gostosa Fingindo que essa noite não vai acabar Sinto muito Fingindo nosso mundo Doze horas é muito pouco pro corpo falar Poderosa, poderosa Poderosa, logo agora Quer ir embora, eu louco de MD Me provoca, me provoca Sabe que na melhor hora eu vou te ver Poderosa, poderosa Poderosa, logo agora Quer ir embora, eu louco de MD Me provoca, me provoca Sabe que na melhor hora eu vou te ver Poderosa, logo agora 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 eu vou te ver Obrigado.